E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Agora é oficial, as listas voltaram. Uma galera me pede... Fabrício, tá na hora de atualizar suas listas, seus top 10 de controle de área, de family games, party games e tal. Voltou. Tô escrevendo o roteiro de todo mundo e a ideia é ter 3... 2 a 3 por mês. E também a gente tem que fazer uns reviews ali dos jogos que vão ser lançados, né? Mas as listas voltaram, vai começar agora. Hoje vamos falar sobre os meus 10 family games preferidos. Então confere aí. Lembrando, antes eu quero falar agora, você tem que falar isso o mais rápido possível. No início do vídeo, pra não deixar dúvida depois. Se der mole, eu vou repetir isso lá na frente de novo. Isso aqui que eu vou fazer, essa minha lista, não é a verdade absoluta. Não é pra te forçar a nada. As listas do Aftermath, elas nasceram com o objetivo de explicar o que que é as mecânicas, o que que é o tipo de jogo de família, jogo de party game, por aí vai, e apresentar jogos pra vocês. Quando eu fiz essas listas lá em 2017, 2018, foi pra isso. Foi pra apresentar jogo pra galera. Não é pra, tipo, ah, olha o top 10 do Fabrício. São os meus jogos preferidos, mas a função é o seguinte, apresentar pra vocês. Hoje em dia, tem muito jogo aqui, mas lá atrás, eu me lembro que no top 10 do family lá atrás, ele tinha jogos que estavam sendo apresentados, muita gente não conhecia e tal. E aqui a função é essa, tá? A função, né, apresentar jogos com pegada pra família, né? Os meus preferidos e como eles funcionaram com a pessoa, com essa função do família. Porque não adianta eu falar de um jogo onde eu joguei numa mesa só com tarja preta. Só com uma galera que sabe jogar, que tá acostumada a jogar toda semana. A minha vibe é passar experiência nessas listas, né, principalmente a de family game, com pessoas que não são do meio e como esses jogos se comportaram. Então, mais uma vez, essa lista é só, né, um recorte dentro dos family games que eu joguei. E eu passando pra vocês o que eu acho deles. Mas antes de começar essa lista, é o seguinte. Começou agora as votações pra segunda fase do prêmio Ludopidio. O Aftermath ficou aí entre os oito primeiros colocados. Muito obrigado a todo mundo que votou. Mas agora é onde o couro come. Então, seria muito bom receber o seu voto. Na descrição do vídeo, tem um link pra você chegar lá, clicar e votar no Aftermath. E se você quiser fortalecer a nossa criação de conteúdo, ainda mais nesse mês de aniversário do canal, onde eu vou fazer um monte de sorteio de jogo, você pode ir lá no PicPay, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E agora você pode também fazer pelo PixMe. Vai estar na descrição do vídeo, o link do Pix, onde você pode chegar e fazer a doação pro Aftermath e participar dos sorteios também. A regra é igual do PicPay, beleza? Você pode ir lá no PicPay e ler como é que funciona, se doar 10, 20 ou 30 reais. No Pix, é a mesma coisa. Eu vou colocar o link na descrição, você pode ajudar dessas duas maneiras. E lembrando que é assim que eu receber a notificação que você apoiou, você já vai estar participando do nosso grupo do WhatsApp e dos sorteios que eu vou fazer esse mês. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança, a Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda imprimindo componentes irados pra deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem uns adesivos maneiros aí pra atacar, no Meeple, deixar ele bonitinho. Eu tô com medo, cara, de dar minha mão de ogro, rasgar aquilo lá, mas a gente vai fazer um vídeo de eu colando os adesivos no Bitoku. Em breve vai estar aí no canal. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança, bora falar dos meus 10 jogos de Family Games preferidos. Antes de começar a falar dos jogos, o que que... Antes de falar dos meus 10 jogos de Family preferidos, o que que é um jogo Family, né? O que que caracteriza o jogo Família? São jogos que, dentro do espectro de peso, que a gente calcula ali, ainda mais usando o Board Game Geek, eles são leves e alguns até um pouco médios. Mas a característica dele tá no tempo de duração e nas quantidades de regras, né? Os jogos de Família geralmente são regras simples. Ah, é você fazer isso e isso. Nesse seu turno ou você compra uma carta ou você baixa duas cartas iguais, né? Nesse seu turno, ou você escolhe uma peça ou você coloca uma peça da sua mão. É a regra bem tranquila de se entender e são jogos que não chegam a passar de uma hora. Ficam ali entre 45 minutos e uma hora. Beleza? Então, isso que caracteriza o jogo Família. Poucas regras. Não é que falando que o jogo é bobo, no tempo que não existe a profundidade estratégica. Até porque você vai ver que os jogos que eu vou colocar aí não são jogos bobos, e são jogos que o couro come. Mas é isso, são regras simples. São ações simples que você tem que tomar na sua vez. E com o jogo com dinâmica rápida. Que não vai passar de uma hora. Chega de papo e vamos começar a falar dos jogos. Na décima posição, Splendor. Por que o Splendor está aqui? Porque a mecânica dele de fazer o set collection das coresinhas é fácil para o entendimento da galera. E ele é desafiador. O Splendor não é um jogo fácil, não é um jogo tranquilo de lidar, né? Você tem que saber ali, tem hora que vale a pena você pegar uma cartinha e pegar um coringa, né? Tem hora que vale a pena você pegar as pecinhas, pegar duas peças iguais e tal. Então você tem essa profundidade estratégica, mas a regra é simples. O que você tem que fazer? Você tem que ter as pecinhas da cor que bate para a carta para poder pegar a carta. Quando você pega a carta, a cor da carta vale uma pecinha. Acabou. Pega três peças, pega duas peças, se tiver no mínimo três peças daquela ali disponíveis, ou pega uma carta para você e um coringa. Rápido. Enxuto. E vai levar menos de uma hora ali. Aí que tá. Quando eu jogo com uma galera já mais casca grossa, ele voa, ele voa. Vai ser meia hora, 40 minutos ali no máximo. Porque o pessoal já tem a malandragem de pegar, escolher e dar um sete a seis da carta. Pega o coringazinho e vai para ali. Quando a gente joga com uma galera que não é dos board games, não tá com essa malandragem em dia, o que que acontece? O jogo demora um pouquinho mais. Fica mais naquele farm de juntar moeda, de fazer a troca. Então você pode ter um tempo de jogo maior com pessoas menos familiarizadas com jogos de tabuleiro. Mas ele funciona muito bem fora do nicho. Pega uma galera, mostra o jogo é bonito, o jogo tem as fichinhas ali. Agora tem a versão da Marvel, vai ter a versão dos sete anões aí, se eu não me engano. Mas enfim... A fichinha. A fichinha quebra geral, pega geral, domina o coração da galera e funciona muito bem com quem não é gamer e com quem é gamer é sempre sucesso. O próximo da lista é o Optimus. No Brasil foi lançado como Optimus na gringa é o Dungeon Clever, né? Mas qual é a prática que funciona muito bem com ele nessa categoria de Family Game? Ele é muito simples, né? A regra é o quê? Escolher um dado, se você pegar o maior, o que for menor está descartado. Então você faz a rolagem ali, vai escolhendo os dados, vai alocando, vai preenchendo o seu papel. Não tem muita dificuldade no entendimento dessa regra. É só uma questão mesmo de você se acostumar a saber o que você vai fechar primeiro, quais são as oportunidades que você vai pegar de acordo com o que os dados estão saindo e o que você vai deixar sobrando para ficar no pool comunitário, onde os outros jogadores marcam também. Então ele funciona muito bem com a galera no gamer. Porque primeiro que é uma caixinha, rapidinho você abre ali, faz o setup, explica as regrazinhas, todo mundo sai marcando, todo mundo se diverte, todo mundo fica feliz. E para mim, é um baita jogo. Eu gosto muito do Optimus, sempre que pode, estou jogando ele com a galera. Joguei várias vezes com a galera mais cascuda de jogos, mas joguei uma vez com pessoas que não tinham muito costume. Ficaram um pouco enroladas no entendimento do set collection. Você tem que fazer as coisinhas iguais para poder liberar. Uma coisa que é mais fácil para quem já está acostumado a jogar outros jogos. Mas no mais, fluiu e curtiram o jogo. Então como o Family Game, ele atende todas as expectativas. Na oitava colocação, Catan. É impressionante como de uns anos para cá começaram a surgir novos jogadores. Pessoas que vieram por causa da pandemia ou que sempre flertaram e a pandemia acabou sendo o pontapé inicial para vir para o jogo de tabuleiro. E todo mundo fala do Catan. Todo mundo fala porque quando eu fui procurar sobre jogos de tabuleiros modernos, sempre caiu no Catan. E todo mundo pede para jogar. E é bacana, né? Eu ia falar inacreditável. Mas é bacana porque o pessoal chega assim e fala pô, mas tem rolamento de dado. Pô, rolamento de dado eu jogo nos outros jogos lá, os antigos, que definia tudo pelo dado. Como é que funciona aqui? Pô, funciona desse jeito. Aí tu explica o lance do ladrão, explica o lance de você pegar recurso mesmo sendo no turno dos outros jogadores, depende do rolamento de dado. Isso vai fazendo brilhar o olhinho da galera. O que eu reparei é que o Catan ele abraça, obviamente, toda a comunidade de boardgamer. É difícil você encontrar alguém que já joga há muito tempo e que fala assim, ah, eu não gosto do Catan. É difícil. Até tem, mas é difícil. Mas o que eu percebo é que quando a pessoa vem, pede o Catan, ele tá naquela pegada inicial do Family, ele depois explode pra virar um player hardcore, de jogar mais boardgame. Eu não vejo as pessoas pedindo o Catan pra jogar ou jogando o Catan e sendo aquela pessoa casual que vai jogar uma vez, duas vezes por mês no máximo. Geralmente, quem vem pro Catan que se inicia jogando o Catan, ele vai virar um hardcore. Ele fica apaixonado pelo que acontece ali, pelos resultados de como o jogo flui, de como o jogo termina, né? Porque, eu quero mais uma vez, esse lance do rolamento de dado e o rolamento de dado ser comunitário, isso é uma coisa que pega muito o iniciante. A pessoa que tá começando fica muito assim, cara, como assim? Eu tô ganhando recurso mesmo no turno do oponente e tal? O lance da negociação dos recursos, de você fazer a maior estrada, a montagem e as coisas, isso é muito maneiro. É bem bacana. O Catan é sempre um sucesso, independente do nível de jogador que esteja sentado na mesa. Sacou? Mas o que eu observei nesses últimos anos foi um crescimento muito forte dele, de volta ao mercado da galera, começar a abraçar de novo, perguntar sobre ele, as N versões de Catan que tem por aí, e de perceber isso. Da galera que pede pelo Catan, geralmente é aquela que vai começar a jogar semanalmente, vai jogar mais por mês, joga de tabuleiro, do que as outras que não conhecem ou não mencionaram o Catan antes. Na sétima colocação, o Luxor. O que mais chama a atenção dele é o tema. Quando você vira para uma pessoa e fala assim, gente, vamos jogar um aqui, um jogo de invadir a pirâmide tipo o Indiana Jones, todo mundo já brilha. Ainda mais a rapaziada das antigas dos 40, 30 anos que vir em Indiana Jones na TV ou no cinema, já quer ir para a mesa, já quer testar, já quer jogar e tal. Pega um pouquinho o entendimento de você botar a carta do meio, que você só pode jogar as cartas da ponta e quando compra uma carta nova, ela vai entrar no meio. Isso pega porque às vezes o cara quer usar essa carta ou essa carta e não pode, só pode ser as da ponta. Essa regrinha pega um pouco, pega um pouco. Para um novato que está querendo jogar um family game, ele acha que ele pode usar qualquer carta da mão. Ele está acostumado a jogar jogos que você pode usar a carta que você quiser da sua mão. Não é o caso do Luxor, você só pode usar as cartas da ponta. Então pode ser um dificultador no início. Eu não vejo, vamos mudar a regra para facilitar. não, porque eu penso que o cara quando já vem para o family game, ele quer saber a realidade para pular para uma outra parada depois, para ir para algo maior depois. Então mantém essa regra, mas ele peca um pouco por isso. Ele ganha muito pelo tema, pelo gameplay dele, pela pontuação que é sensacional. Todo como o jogo funciona é perfeito, sacou? A própria mecânica do gerenciamento de mão, que no fundo, que no início pode dificultar, no final o cara vira e fala pô, eu gostei muito desse esquema de só poder usar as cartas das pontas. A gente tem que pensar direitinho qual que vai puxar a ordem. Você já coloca ele numa outra camada de pensamento fora daquilo de poder usar qualquer carta da mão. Então isso também é bacana para já preparar essa pessoa para joguinhos mais pesados e sair dessa área do family game caso a pessoa queira. Na sexta colocação, Seven Wonders. Está famosão ele, desde o último vídeo que eu fiz para cá, muita gente fala dele, ah, eu ouvi falar do tal de Seven Wonders, jogo de civilização, piriri, porará, tal. Beleza, chega, vai começar a fazer. Ele quebra um pouco o novato no family game porque a pontuação da... Às vezes o cara ignora a pontuação da ciência, as cartas verdes. Tá? Ele vai pontuar de uma outra parada e vai tomar uma porrada se todo mundo pegar ali o verde ele vai perder a partida, mas ele não está muito preocupado com isso. Mas o novato ele fica às vezes perdido assim, pô, eu resolvo as coisas sozinho, não tem ninguém tomando conta de mim, é aquele lance do roubar, né? Ah, se não tem ninguém olhando, eu posso roubar, posso não fazer? Às vezes o novato se perde nisso, tá? Mas com o tempo ele vai entendendo que você precisa confiar nas pessoas para fazer as trocas, fazer as pontuações. porém, quando o jogo todo desenvolve, fica aquilo montado na mesa, fica aquele resultado, rola porradaria, rola guerra, né? Você sai na porrada com os outros, tem antes da distribuição da pontuação, quando o jogo acaba, eu não conheço um cara novo que tenha começado a jogar ali, que não fale, pô, vamos jogar de novo? Dá para jogar de novo? É sempre um sucesso. E com o Seven Wonders Duel já virou uma opção para jogar de parceria, jogar com uma outra pessoa, só duas pessoas, o que antigamente não rolava. não tinha como jogar o Seven Wonders para dois. Então o Duel, ele reforçou a franquia e reforçou essa mecânica. O lance do draft é algo que é um pouco entendido pelas pessoas, por mais que ele não tenha a malandragem no início de bloquear, pô, aquele cara já tem muita carta de guerra, vou segurar essa carta de guerra aqui para fazer uma maravilha, porque se ele botar mais uma carta de guerra ele vai me atropelar na próxima. Essa malandragem ele não vai ter no início, mas ele vai pegar com o tempo e essa mecânica de draft apresenta para ele, prepara ele para um mundo melhor de board games. Então o Seven Wonders cresceu bastante nesses últimos anos dentro da família, da galera poder abraçar, sentir ele menos complicado e mais feliz com o resultado final do jogo. Na quinta colocação, The Crew É um jogo só para quatro pessoas, é um jogo de vaza. Num primeiro momento muita gente fica afastada, mas quando você vira e fala assim, cara, imagina uma sueca ou um copas fora cooperativo, onde todo mundo tem que se livrar junto e que cada vez há regra diferente. Isso pira a cabeça da uma galera. Quando você joga a primeira, e tem uma regrinha ali, o cara entende. Depois o cara vê que na segunda rodada a regra mudou, quem curte fica maluco. Pô, já ouvi o cara falar assim, caraca, são várias suecas diferentes. Várias suecas diferentes, vários copas fora diferentes que você está jogando ali. Só para você ter uma ideia, eu joguei muito The Crew durante a pandemia, no board game arena, na versão física, eu não joguei tanto, mas eu cheguei, se eu não me engano, até a 18ª ou a 20ª missão. São 50 e poucas, 50 ou mais missões, mas não lembro de cabeça. No board game arena, eu fui até 40 e poucos. Teve um brother meu que chegou no final de semana, com os amigos no gamers dele, apresentou a tripulação, os caras engoliram o jogo, ficaram malucos, não queriam parar. Então o The Crew, ele abraça aquela galera do carteado, que já está acostumado a jogar um buraco, jogar um truco, jogar um copas fora, jogar a sueca, ele vai fazer sucesso absurdo, e é uma caixinha, e é baratinho. Então se você quiser um jogo para abrir para essa galera, trazer essa galera do buraco para a galera da sueca, cair dentro do The Crew, a tripulação, é só sucesso. Na quarta colocação, o Carcassone. Juro para vocês, tem gente de fora do nicho, virando e falando, o que é esse tal de Carcassone? Carcassone. Aí você, pô, é um jogo de tabuleiro e tal, de colocar peça e tal. Aí eu ouvi dizer que tem campeonato brasileiro e campeonato mundial. Está famoso, tem muita gente conhecendo através do modo competitivo do jogo. Quando eu explico como funciona, como é que são as regras, a pessoa já pega um carinho, porque funciona igual a dominó, de você encaixar e tal, e no início, meio fica perdido no gerenciamento dos meeples, para poder fazer a pontuação, que é o Tchan Aran do Carcassone, você saber colocar os meeples na hora certa para poder pontuar. Então, no primeiro momento, elas ficam perdidas por isso, mas elas gostam muito do resultado, de você dar a sacaneada no castelo, de roubar o castelo do outro, dividir o castelo, por aí vai, de pegar a maior estrada, e por aí vai. Então, o Carcassone, ele apareceu muito nos últimos anos, por causa do modo competitivo dele, ele tem no board game arena, ficou famoso, muita gente jogando e tal. E para a galera que era no gamer, para funcionar como um jogo família, ele encaixou perfeito, porque você pode jogar até quatro cabeças, a regra é simples, é dominó, tem que respeitar ali os encaixes e tal, e dar aquela camada profunda de pensamento, na hora de botar o meeple, para otimizar a sua pontuação. Então, o Carcassone, ele começa a brilhar muito nos últimos anos, sempre foi um puta jogo, é um clássico, não tem como discutir isso, que nem o Catan é, são clássicos que a gente está falando, mas ele se destacou nesses últimos anos, por causa do competitivo, e de abraçar muito, de conversar muito com as pessoas, fora do nicho. Tem gente que nem joga board game, nem conhece, mas joga Carcassone todo dia no board game arena, de maneira competitiva. Então, o jogo, um jogo que transcendeu, o cara não precisou entrar para o hobby de jogos tabuleiro, para jogar Carcassone, ele joga só Carcassone e ignora o resto. Então, o Carcassone, ele se destacou, ele pulou fora do nicho de uma forma absurda. Na terceira colocação, o Kingdomino Origins. Na minha última lista, foi o Kingdomino que apareceu. Nesse, eu boto o Origins, porque ele tem três modos de jogar partidas diferentes, que eu gostei bastante. Então, fica mais opções para você poder jogar um jogo só. O Kingdomino antigo, só tinha um modo de jogo, nesse você vai ter três modos, então fica mais interessante. E o motivo para ele que ele está aqui, é o mesmo do lado de trás. Regra do Dominó, desafio na hora de escolher qual é a próxima peça que você vai selecionar para você, e o Set Collection da pontuação, que acaba sendo um desafio maior na opção do Origins. Então, ele me ganha cada vez mais, ele funciona muito bem com as pessoas de fora do nicho, independente da idade, justamente por lembrar muito o Dominó. O Carcassonne lembra, lembra, mas o Kingdomino, ele ainda é só uma peça com dois lados, então lembra ainda mais o Dominó. Então, ele tem funcionado bastante, muito, muito, muito com as pessoas fora do nicho, pessoas que estão chegando e querem conhecer, começar a conhecer o desenvolvimento de jogos de tabuleiro, Kingdomino Origins é só sucesso. Se você não conseguir o Kingdomino Origins, pode pegar o Kingdomino normal, o Queen Domino, eu acho ele um pouquinho pesado, pode atrapalhar, mas dentro desses Kingdomino todos, o Kingdomino normal ou o Kingdomino Origins vai funcionar muito bem para jogar com a sua família. Na segunda colocação, o Ticket to Hide Europa. O Europa está aqui porque é o meu Ticket to Hide preferido, mas poderia ser qualquer outro, porque a regra é simples, compra duas cartas, ou compra uma carta, ou baixa para fazer o trilho, resolveu o problema, todo mundo entendeu. E o desafio de você botar as corzinhas, fechar as corzinhas e montar as rotas antes das outras pessoas, joga o jogo lá para cima. Talvez o crescimento da franquia fez com algumas pessoas ficassem assim, tipo assim, ah, eu preciso jogar qual? Eu tenho que jogar esse, antes desse? Já ouvi pessoas falando isso. Ah, eu tenho que jogar o Ticket to Hide normal para depois jogar a Europa, para depois jogar o Ásia, para depois jogar o Vela, etc, e tal, por aí, vai. Isso pode ter dificultado um pouco, essa gama enorme a entrada da galera. Já falei várias vezes, ah, eu gosto muito de jogar o Ticket to Hide Europa. Ah, mas eu não joguei o outro, tem problema? Não tem. Tá? Então, ele fica em segundo por causa desse mar de Ticket to Hide que a gente tem e que pode dificultar a entrada da galera fora do nicho. Mas, ó, só sucesso. Teve uma partida de Ticket to Hide junto com pessoas de fora do nicho, que o pessoal não tem virado e se falaram, cara, isso é sensacional, que maneiro, que bonitinho os trenzinhos no final. tudo funcionando direitinho, tudo bonitinho ali. Tira foto pra cacete, posta foto, vai parênteses, perguntar, o que é isso? De trenzinho, tal, não sei o que. É só sucesso. E não precisa nem dizer que com a galera tarja preta, que já está acostumada a jogar há muito tempão, bomba. É só felicidade também. E pra terminar a lista, em primeiro lugar, azul. Da última lista pra cá, o azul virou uma quadrilogia que a ontologia só cresce. Não para. Versão de chocolate, versão de vidro, versão não sei o que. E não para de surgir azul. Cresceu absurdamente. e sempre atendendo os fêmeas. Há alguns azuis que podem ser mais pesadinhos? Pode. Mas a franquia atende essa galera. É sempre uma regra enxuta, com profundidade estratégica e dentro de um ambiente abstrato. Então, o azul, ele abraça a comunidade gamer e abraça quem está de fora. Ele toma o lugar de primeiro do Tip2Hide, talvez por ter poucas variantes. Foi o que eu falei, o Tip2Hide cresceu tanto que as pessoas às vezes se perdem para onde começar. O azul, ainda não se perderam. As pessoas jogam e falam, pô, mas tem um outro azul desse? Aí a gente brinca que tem o azul verde, o azul de vidro, o azul marrom, e o azul azul e por aí vai. Enfim, ele abraça muito, funciona muito bem e ele fez uma coisa, eu ouvi de pessoas que jogaram azul, assim, pô, tem outro? Tem outro tipo? Pô, me apresenta outro tipo? Eu gostei muito desse tipo de jogo, eu gostei muito dessa franquia. então ele apresenta para quem está chegando esse conceito de franquia e conceito de jogos que são muito próximos um do que o outro é, mas com estratégias diferentes de funcionar. Então o azul, ele acaba virando uma baita ferramenta para jogos de entrada e para abraçar a galera ali da família em geral. A galera que não quer um jogo muito longo, que não vai dar uma hora de partida, mas com regras simples, enxutas e funcionais. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido a volta das listas aqui no canal. Lembrando, na descrição do vídeo tem como você fortalecer o Aftermath pelo PicPay, pelo Pixmo, os nossos patrocinadores também, vai lá, dá moral para eles, que isso ajuda a gente absurdamente. Também vai ter a lista da Amazon, com todos os jogos que eu falei aqui, se você quiser comprar, também ajuda o Aftermath. Até a próxima lista, beijão, forte abraço, até mais.